Oi, oi, opa, genio! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui no Fashion Famous para fazer mais um look apenas de uma cor. E hoje vai ser a cor vermelho e verde. Em uma partida vai ser... a gente só pode fazer looks com cor vermelha e na outra só com cores verdes. Então já deixa o seu like aí no início do vídeo e vamos lá para a primeira partida! Pessoal, começou aqui, então essa partida vai ser de looks vermelhos. E o tema é, eu quero governar o mundo. Então eu vou fazer tipo uma pessoa assim, tipo bem malvada, aqueles velãos, sabe, que querem governar o mundo. Então vai ser isso. Bom, ainda bem que o vermelho combina. O problema é que eu não estou achando muita coisa vermelha aqui não, galera. Ah, deixa eu ver se eu acho uma blusa. Olha, na verdade, esse aqui é mais puxando para um rosa, né, galera, do que para um vermelho. Bom, eu vou ficar com esse aqui por enquanto. Ah, tem esse também, mas daí... Não, não. Daí é só a blusa e daí não tem muito detalhe. Bom, eu vou fazer aqui primeiro um look, né, para depois a gente dar uma olhada no VIP para ver se tem alguma coisa. Um cabelo meio que de eu quero dominar o mundo. Ah, acho que é esse aqui, gente. Tem que ser uma coisa tipo bem malvada, né. Deixa eu ver se eu coloco esse aqui. Esse aqui, rua, eu vou ficar mais top. Tem que ter uma cara de malvado. É, tipo isso, gente. Eu não sei. Uma cara de malvado, tipo, eu quero dominar o mundo. Ha, 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 ha. Entendeu? Tipo isso. Deixa eu ver. Acho que essa aqui está legal, hein. Ou essa. Não, essa fica muito malvada. É essa aqui mesmo, gente. Vamos ver o que mais... Hum, não sei, gente. O acessório, o chapéu ficaria legal, né. Mas não tem. Deixa eu ver aqui o que tem de legal. Ah, não tem tantas opções assim, ó. Muito interessante. Mas vamos dar uma olhada no VIP para ver se tem a roupa que eu quero. Uma roupa mais vermelha, mais viola. Isso aqui é de menino. Aqui, ah, geralmente nunca tem nada legal. Ó, tem essa aqui, hein. Não sei, não sei, não sei. Estou em dúvida, gente. Estou em dúvida. Acho que essa aqui ficaria legal. É, vai ficar... Vai ficar essa. O povo não entende o que eu estou fazendo de vermelho, né. Mas tudo bem. Eu sei, o que é essa doida? Eu estou fazendo tudo vermelho. O que será que dentro é doida aí? E agora? Se eu botar um negócio desses? Nossa, fica massa, fica massa. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu acho que fica legal. Fica bonitinho. E aqui não tem uma carinha a mais que eu quero dominar o mundo. Aqui não. Beleza, galera. Eu não sei o que mais que eu posso colocar aqui, ó. Para a minha cara de quem quer governar o mundo. Mas eu acho que eu vou ficar assim mesmo, ó. Porque eu não tenho tanta criatividade. Eita, tem alguém me copiando? Tinha alguém me copiando, gente. Gente, essa menina ali, ela ia me copiar. Sei não, hein. Ela botou a mesma roupa que eu. Muito suspeita, hein, galera. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma opção. É, acho que está legal, gente. Ó, eu coloquei essas coisas. Tipo, eu quero governar o mundo. Tá bom, gente. Tá legal. Eu gostei. Então, vamos lá para as votações. Estamos aqui na Coreia do Sul. Isso aí, galera. Vamos lá, então, ver quem vai desfilar. Como ficou o look. Olha, eu acho que eu não vou ganhar. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas não votam em mim. Porque eu sou, tipo, uma pessoa doida de uma cor, né? Vamos ver isso aí. Vamos ver como é que ela está. Nossa, gente. Que rica e poderosa. Não, sério. O dela ficou muito bom. Olha esse óculos de cara. Gente, é muita cara de quem quer dominar o mundo. Juju Rosa. Olha, gente. Ela fez tudo de vermelho também. Ficou muito parecida com o que eu ia fazer antes. Mas tudo bem. Vou dar três. Vou dar três, gente. Eu acho que ficou muito parecido, hein. Não sei, não. Eu acho que essa não copiou inteiro. Porque eu fui para o VIP. E é isso aí. Ela não está muito com cara de quem vai dominar o mundo, galera. Ela está muito Barbie, para falar a verdade. Ela está mais princesa do que... Enfim. Gente, mais uma com a roupa que eu ia colocar. E com o cabelo vermelho. Meu Deus. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos relevar nessa questão. Eu não sei por que todo mundo resolveu fazer vermelho, né. Não sei. Eu não faço ideia por que todo mundo resolveu fazer vermelho. Ah, gente. Isso aí eu acho que não deu tempo de eu fazer. Ela inova no jogo. Nós vamos dar duas estrelas para ajudar. Olha eu. Olha eu. Vou dar... Oi. Agora eu vou dar uma risada de malvada. E agora eu vou apontar para vocês. Eu vou dominar o mundo. E aí? Ai, gente. Eu gostei do meu. Ficou legalzinho. Ficou legalzinho. E o vencedor é... Eu acho que é aquela menininha de óculos, gente. Ela está muito legal. Eu fiquei em terceiro. Gente, como é que a princesa ganhou? Eu fiquei em terceiro. Olha, eu estou feliz que eu fiquei em terceiro. Mas eu não entendi por que a moça de princesa e a moça de cadouro verde ganharam. Eu não sei. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Mas, pessoal, conseguimos ficar no pódium, pelo menos. Então vamos lá para a próxima partida. Pessoal, começou. O tema é famoso do Instagram. E a cor é verde. E eu vou fazer como o famoso. Eu vou fazer a Luara Fonseca. Eu não sei se vocês conhecem. Ela tem 4 milhões de seguidores. E, pessoal, não tem nenhuma roupa verde. Calma, preciso ver o VIP. Não, tomara que tenha uma roupa verde. Galera, eu tenho que conseguir uma roupa verde. Senão eu vou ter que mudar de cor, né? Porque não tem nem como fazer. Mas espera aí que eu estou vendo uma lá. Espera aí. Será que aquela é verde? Ai, não é verde. Bem verde. Ai, galera. Vamos mudar o tema, então. Ai, que tema, que tema, que tema, que tema, que tema. Vai ser que cor. Vamos fazer o tema azul, gente. Eu já fiz em outro vídeo, mas vamos fazer de novo o tema azul. Porque tem bastante roupa azul aqui. Bom, eu só não vou pintar o cabelo de azul. Porque o cabelo dela não é azul. E vamos lá, galera. Vamos tentar aqui achar um cabelo parecido com o dela. O cabelo da Luara é mais ou menos pelo ombro, né? Deixa eu ver. Aqui não tem nenhum, 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 nenhum. Ai, gente. Vai ser difícil esse tema. Ai, esse aqui. Esse aqui. É, não está tão parecido, mas é o que a gente tem para hoje. E eu vou fazer que cor que é. Calma, deixa eu ir de trás aqui. Que dá de fazer melhor. O dela é meio loiro, meio castanho. Não sei explicar. É tipo isso aqui. É tipo isso aqui, galera. Eu estou tentando. Olha, eu acho que eu não vou conseguir nessa. Porque muita gente não vai conhecer. E é bem difícil de conhecer, né? Deixa eu ver. Um rosto alegre para a Luara. Deixa eu ver. Ai, esse aqui é fofo. Ai, esse aqui é muito fofo. Ai, gente. Eu não sei que roxinho eu coloco. Ai, esse aqui é muito fofo. Não, mas esse é muito fofo. Até demais. Esse. 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 Não, esse é muito adulto. Ai, gente. Está bem difícil aqui de fazer esse sistema, hein? Muito difícil. Ai, eu não gostei dessa carinha. Eu sou muito... Eu sou muito... Como é que se diz? Eu sou muito... Ai, ai, ai. Eu sou muito indecisa. Ai, fugiu a palavra. Olha, gente. Está ficando legalzinho, ó. A gente pode colocar esse fone azul aqui para ficar legal, já que a gente não conseguiu nada verde, né? Será que não tem nada verde mesmo? Só tem aquela blusa, mas daí não tem nada que combine. É, gente. Vamos ter que ficar no azul. E olha, eu acho que eu estou pronta. Eu acho que eu não preciso colocar mais nada. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui de acessório azul. Azul, 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 azul. Uh, tem esse boneco aqui. Não, mas não sei se combina. Ai, tem esse aqui. Esse aqui. Não, 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 não. Tira, pelo amor de Deus. Ficou bugado no cabelo, galera. Ai, não quer sair. Ai, que susto. Eu pensei que não ia sair mais. Daí, assim, né? Deixa eu ver. Cadê aquele? Ó, gente. Eu acho que esse aqui fica legal. Fica legalzinho. Fica legalzinho. Então, pessoal, vamos lá para as votações. Pessoal, estamos aqui em London, neste lindo castelo. E vamos lá ver quem fez o quê. Eu acho que eu não vou ganhar. Talvez não. Talvez sim. Ai, gente. Eu estou triste que a gente não pode fazer o tema verde. Mas fica para o próximo vídeo do próximo desafio. Raven. Vamos ver como ficou o Raven. É o Raven? Olha, eu não sei quem é. Gente, é difícil de votar porque eu não sei quem é. Olha, eu vou dar 5 porque eu achei que ficou legal. Ficou legal o avatar dele. Tipo, eu não sei quem é, mas eu estou dando nota aqui. Eu, eu, eu. Ninguém vai saber quem eu sou, mas tomara que me achem bonitinha. Oi, galera. Eu sou a Luara. Aê, gente. Eu não sei. Será que eu tenho chance de ficar no pódium? Eu não sei. Deixa eu ver quem é o próximo play, Hannah. Hannah Montana. Olha, ela fez uma princesa. Eu não sei se é uma princesa. Ai, eu não sei, gente. Ai, eu vou dar 5 também porque eu achei bonitinha. Olha, gente. Eu estou dando 5 porque não tem como saber quem é, né? Então a gente tem que dar uma nota boa. Nicole. Ai, a Nicole está aqui. Quem que fez? Quem que ela fez? Ai, eu não sei. Ai, que está muito fofa. Gente, porque eu não sabia a Nicole, minha amiga. Então um beijo. Ai, ficou muito fofinha, gente. Ai, quero. Gostei, gostei. Ficou muito fofa. Vanessa Maffi. Acho que deve ser parente dela. Tem Maffi no nome. Ai, ficou muito fofa. Oi, pessoal. Não deu certo. Ai, mas está fofa, gente. Ai, que fofinha. Ai, eu podia ter colocado suas orelhinhas, né? Ai, gente. Eu não me lembrei disso. Podia ter colocado suas orelhinhas. Ficava bem a cara da Luara. Se bem que hoje em dia ela não usa. E o vencedor é eu que não. Galera, eu consegui. Boa. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like para andar com o seu inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.